E a gente está fazendo um marco dentro da categoria Open. Os caras que a vida inteira falavam com o brasileiro quando ia chegar. A gente está aqui para mostrar que o Brasil tem potencial. E que é só o início. Nós chegamos agora. Nova última segura. Nós chegamos para chegar. Segura! 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 Não desce! Desce! Não desce! A gente está aqui pela primeira vez para voltar todos os anos. Trazer um físico renovado para ser o físico melhor. E mostrar que lá no Brasil tem sim potencial para a Open. Tem atleta de ponta, tem atleta esforçado. Tem atleta por genética. Tem atleta pessoalmente para o trabalho duro. Que é o que a gente está fazendo aqui. E assim, vou precisar tomar muito assertivo. Porque meu coração não vai aguentar apoiar as caras. Vai, 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 vai! Um, dois, um! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Vai! 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 Vamos, dois, um! 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 Hum! Um! 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 Também só conexão, eu não tenho mais energia pra nada, nada de carbo. Fazer esse trabalho aí direto pro final. Caramba, vem trazer boa sorte aí, ó. Tá perguntando como é que eu começo a encher. Encher o quê? O Bruno não faz carbobo hoje em dia. Ele sempre mantém o músculo denso e ele já é um cara grande. O que eles pedem sempre é um pouco mais de condicionamento. Então a gente entrega o que os juízes pedem, é o feedback. Estamos puxando aí já. Aí joga só um pouco de comida pra musculatura empurrar. Mas nos últimos campeonatos nunca foi de tamanho. Sempre puxa mais um pouco, condiciona um pouco mais. Tá. Cada um melhorando mais. Esse a gente já passou do reino já, de posição. Agora é só manter. Tô ansioso. A time tá bem estruturada, os atletas tão bem. Hoje vi o Donaire, o Marcelo Cruz e o Antônio analisando os atletas, tão super bem. O Brunão tá por minha conta, eu sou o babá dele aqui essa semana. E assim, vou precisar tomar muito acertil porque meu coração não vai aguentar apoiar esses caras. Vai ser forte, ó. Vai ser forte. Tá louco. Não é todo coração de 35 anos que aguentar muita emoção assim, né? 25 anos já foi. Faz tempo. Faz tempo. Tô pensando em dezembro lá mesmo, hein? Vou te mandar uma mensagem. É? Buenos Aires. Sim, manda, mano. Manda mesmo. Vou tentar te contar com uma cheia da Biá, chamar aqui no Rio da Família. Então aí já... Estrematiza tudo. Acho que eu tô comunicado. Esse é o nosso parceiro, o argentino mais brasileiro que tem. Na Argentina também é um diálogo por aceitar o brasileiro. Agora representa o Brasil. Tchau, meu irmão. Tchau, tchau. Não trava, não trava. Só vai, não vai. Quis repetições, ó. Bora. Se é orgulho, ó. Se é orgulho. Você chegou aqui com o seu mérito, seu esforço, seu sacrifício. A partir de agora é vitória o tempo inteiro. Você conquistou. Não foi dado, não. Foi seu sacrifício. Bruno Santos entrou pra história, porra. Vambora. Acelera o movimento. Acelera. Vai. Um. Dois. Acelera. Três. Acelera. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E um. Ah, meu. Essa porra da vitória, porra. É sangue. Essa porra da vitória é sangue, porra. Vambora. 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 Essa porra da vitória é sangue, porra. Vambora. Tudo. Tudo ou nada. Tão porra da vitória. Tão porra do vento. Vamos. Vamos. Champion mentality. É agora, é agora, é agora, é agora. Agora é bom, mano, agora, mais. Boa, esforço, bora, esforço, esforço. Bora, dois e um. Meu. Boa. Essa parede aqui é muito foda. É bom, ó. Ave Maria. É esse mesmo. Yeah? Uhum. Esmaga, controla. Esmaga, controla. Isso mesmo. Timing certo. Beleza. Tira 15, tira 15 fácil. Visualiza todos os caras que você vai estar no palco. Adi Chopin, Derek, Samson Dauda, Andrew Jart, Antel Labrada, Rafael Brandão. Visualiza. É isso que a gente quer. Visualiza eles. Você conquistou o seu espaço. Você conquistou o lugar ao lado dos melhores. Então bora pra isso. Não foi oferecido, não? Seu esforço. Seu mérito. Bora. Bora. O que acontece é possível, pomba. O que acontece é possível. Pomba, lá em cima. Pomba, pomba. 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 Mais uma. Good to see you, my brother. Good to see you too, man. How's it going? Bruno wants a picture. Yeah, of course. He just qualified for the Olympia. Really? He qualified. He won the European show in England. Yeah, yeah, yeah. He just qualified. His Olympia debut. Congratulations, man. He's still green. Still a virgin. Huh? He's still green. Still a virgin. What's the picture? Yeah, yeah, let's go. The Olympia debut, this year, or this year? This year. This year? This year. This year. This year. Yeah. A gente treina para manter sempre o glicogênio possível. Então, a gente dá o estímulo. Aqui não tem que inventar nada. É uma fase que você tenta manter densidade. O que é que a gente faz? Joga sangue para a musculatura, para manter a densidade quando eu for comer. É, mas nada mais que isso. Não dá... É o... A comida dele, como está baixa, ele já deplita por si. A natureza do corpo já vai depletando. Se eu tivesse com a comida alta, aí a gente teria que puxar, bater mais no treino. Agora não tem nada para puxar. Agora é manejar bem, onde eu manter uma densidade boa, mas... Mantemos a musculatura cheia, mas sem tirar o glicogênio ao máximo, que já não tem muito. A dedicação e o esforço, ela te leva a certo nível. Mas você repara que os caras que têm melhor genética, por si só, a genética já depois... Tem que ter trabalho duro, mas a genética já empurra para outro nível. O que passa na cabeça nesse momento? Você indo para o seu Olimpia debut, seu primeiro Olimpia. O que você imagina? Primeiro, estou muito confiante pelo trabalho que a gente fez durante todas essas temporadas de competição. Mas mais ainda, vindo para o Olimpia, sabendo que a cara que nós evoluímos. E hoje, já há alguns dias, a gente já está ultrapassado o físico do Renan. Então isso me deixa totalmente confortável, com a cabeça tranquila. E que nós fizemos mais ainda, e o físico respondeu mais ainda do que a gente já imaginava. Então, estou muito feliz, confiante. Estou confiante de estar entrando no Top 10. Estou indo com a cabeça para isso. Mesmo sabendo dos prós e contras, do que pode acontecer ou não. Primeiro, a confiança para estar dentro do Top 10 logo de cara. E o dever cumprido de tudo que a gente pôde fazer, nós fizemos. E, enfim, estou muito feliz com a ação realizada. Tudo que eu sou eu durante esses 11 anos de fisiculturismo está sendo realizado agora. De um cara que, em todos os lugares, falavam que chegava ali no Top 5 dos atletas brasileiros. Hoje a gente está aqui representando o Brasil e o mundo. Fazendo um feito, onde poucos atletas fizeram. Principalmente falando da categoria Open, que é o ápice do bodybuilding. No Brasil, eu acredito que esses feitos foram feitos por mim, Brandão. E a gente está fazendo um marco dentro da categoria Open. Dos caras que a vida inteira falavam que os brasileiros não iam chegar. A gente está aqui para mostrar que o Brasil tem potencial. E que é só o início. Nós chegamos agora, mas chegamos para chegar. Mostrar que a gente está aqui pela primeira vez, para voltar todos os anos. E trazer um físico renovado, trazer um físico melhor. E mostrar que lá no Brasil tem sim potencial para a Open. Tem atleta de ponta, tem atleta esforçado. Tem atleta por genético, tem atleta principalmente para o trabalho duro, que é o que a gente está fazendo aqui. Mostrando que o trabalho duro vem se qualquer coisa, qualquer diversidade. Eu e esse cara aqui, só a gente sabe quem nós passamos todos esses bastidores, desde a preparação até agora. Eu vendo ele competir depois do retorno dele. E ele me vendo competir durante todos esses shows. Bruno, olha os bosses aí. Olha os bosses. Só cinco dias. Caralho. Agradecendo sempre o integral médico. Com todo o suporte, todo o apoio. Ele está com a gente e todos os fãs que acompanham a gente aí nas redes sociais. Manda energia positiva. Obrigado pelo carinho de vocês. Sem palavras, ter esse meu irmão aqui, que está sempre comigo aí nos bastidores. Foi o cara que me motivou a voltar aos palcos. Depois de ver ele passar quatro anos aí fora dos palcos, por diversas adversidades, por questões de saúde, questões particulares. Foi o cara que me motivou a voltar ao palco. Nós voltamos com o pé no direito e voltamos para chegar de vez o retorno realmente de verdade. E se Deus quiser, no que vem, eu e ele vamos estar aqui no palco do Olimpia, representando cada um de vocês. Para mim, basta viver o sonho deles, já é suficiente. Está louco. Para mim, é surreal. Já vivi todos esses momentos, então eu sempre quis os meus, vivendo esse momento. E agora, estou aqui acompanhando a jornada do Brunão, que é um cara, que é um irmão para o resto da vida. É irmandade de verdade. E para mim, ele está tudo bem, eu estou bem. É isso aí. Torço muito pelo Brunão. Vamos viver esse sonho juntamente com o Brunão. Eu sei que vocês estão aqui na torcida. E bora dar o nosso melhor para o Brunão ter sucesso aí, que ele merece. Ser um dos caras que merece o nosso meio é esse cara aqui. Muito foda. Vambora. Se, se. Tira o ar, isso. Ha ha. Começou o trampo. Começou o trampo. Começou o trampo. Agora sim. Está no ponto que a gente precisava ver o Brunão. Ele não está cheio. Ainda dá para ver que ele está um pouco flat. Mas é um flat, assim, muito acima da média. É um flat bom. Agora é o início da semana. Ele tem mais três treinos. Até quarta-feira. Aí ele descansa quinta. Começa a pintura e a pesagem. Aí na sexta-feira à noite. As prévias. E no sábado são as finais. Então tem que ter um... Tem que ter agora muito cuidado. Ao ponto de não vazar muito. Mas também não podemos encher. Ao ponto que ele perca detalhes. Porque ele vai subir sexta-noite. Normalmente o Brunão sobe aos palcos de manhã. Agora vai ser outra estratégia. Onde não vamos colocar muita comida. Muita comida durante a sexta-feira de manhã. Depois fazemos apenas duas feições com carbo. Para ele subir ainda com separação muscular. Bruno tem uma vantagem. Ele não fica completamente vazio pela espessura que ele tem aí na musculatura. Ele é espesso. Então essa genética ajuda muito ele. Ele é um cara que fica vazio ao ponto de ficar muito flat. Então estou felizão. Embora. Porque será histórico. Temos dois brasileiros na Open. Mas o Brunão é o primeiro atleta a representar a Darkness. a Integral Médica no Brasil. Então estou realmente empolgado. O primeiro Open a representar a Darkness no Mister Olympia. Porra, isso é louco.